Com a entrada em vigor do novo acordo do clima no ano passado, o Brasil assumiu o compromisso de reduzir as suas emissões de gases de efeito estufa em 37% até 2025 e em 43% até 2030, tendo como referência o ano de 2005. Mas o desmatamento principal responsável pelas emissões brasileiras voltou a aumentar. Chegou a 6 mil quilômetros quadrados em 2015. Três anos antes, havia sido de 4 mil e 500 quilômetros quadrados. Com isso, as emissões de gases de efeito estufa também cresceram, 3,5% a mais, em relação ao ano anterior. Quase 2 bilhões de toneladas de dióxido de carbono lançados na atmosfera pelo Brasil ao longo de um ano. Para falar sobre esse assunto, nós convidamos ao estúdio da TV Senado Eduardo Viola, cientista político e professor titular do Instituto de Relações Internacionais da UNB. E Haroldo Machado, filho assessor sênior do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Eu gostaria de começar, Eduardo, falando sobre o momento vivido nas negociações pós-COP 21 e pós-COP 22 e qual o papel do Brasil nesse cenário. Perfeito. Bom, eu diria uma coisa que preciso dizer muito rapidamente, é que na minha visão, na minha análise da dinâmica da mudança climática, o mais importante, de longe, não são as COPs, senão a dinâmica da matriz energética da economia global. E desse ponto de vista, o decisivo é que nos últimos 5, 6 anos, acelerado mais recentemente ainda, as energias de baixo carbono, isto é, o complexo solar, eólico, rede inteligente de transmissão, baterias, teve um avanço extraordinário e se tornou competitiva com os combustíveis fósseis, inclusive o carbono. Então, isto faz com que nós passamos a uma fase de decarbonização gradual, lenta, longe do que é necessário, segundo a ciência do clima. Então, dito isto, a Conferência de Paris foi um acordo relevante, emitiu sinais simbólicos, políticas importantes para o sistema internacional, mas ancoradas nesta materialidade que eu falava anteriormente. Durante o ano de 2016, houve um esforço extraordinário de todos os países para isso, para acelerar isto, inclusive a ratificação antes da eleição nos Estados Unidos. Sobre o papel do Brasil, eu diria o seguinte, o papel do Brasil, na minha visão, é menos importante do que a maioria dos analistas que acompanham o Brasil. Primeiro, porque o Brasil não é um dos países centrais do sistema internacional, no que diz a geração do problema do clima e a solução do problema do clima, de decarbonização. Então, esses países são a China, a União Europeia e Estados Unidos, e a Índia está entrando também nesses. Então, o Brasil é um país de segunda linha, de segunda, não é pouca coisa. E o papel do Brasil em Paris foi um papel cooperativo, a diferença de vários momentos anteriores, porque fez uma INDC já com metas absolutas, e não de desvio da curva Business as Usual, e porque também, vamos dizer, mesmo que no momento final, passou a formar parte da coalição de alta ambição, mesmo que no momento final, ou seja, com certo oportunismo. Do ponto de vista, a meta brasileira tem números absolutos, agora, foi feita com uma projeção de crescimento do PIB até 2030, que não tem nada a ver com a realidade, mas não tinha nada a ver com a realidade já em 2015, se você analisou os modelos dos economistas. Então, o que acontece? É uma meta fácil de cumprir do ponto de vista da economia moderna. A grande questão é que nós estamos agora em um retrocesso significativo nos últimos dois anos, no que se refere ao desmatamento na Amazônia. Então, dependendo do que aconteça com o Estado de Direito e o cumprimento da lei na Amazônia, até essa meta pode se deteriorar. Ok. Haroldo, a mesma questão, a gente vai resgatar alguns momentos passados, mas qual é o momento que nós vivemos hoje, pós-COP 21 e COP 22? Então, o ano de 2015 foi um ano extremamente profícuo para o multilateralismo em geral. Houve não apenas a COP 21 e o Acordo de Paris, mas também a conferência que proclamou os objetivos de desenvolvimento sustentável, que eu acho que tem uma importância bastante grande no cenário internacional, ou pelo menos nas ambições que nós todos temos em relação ao mundo melhor, mais justo e inclusivo nos próximos 15 anos. Eu acho que, desde Paris, havia um grande entusiasmo, no sentido de que o combate à mudança do clima fosse realmente uma realidade, houvesse uma ação consertada dos países em relação a esse problema. E, realmente, durante todo o ano de 2016, houve um esforço considerável de muitos países para ratificar o instrumento, o que permitiu, em outubro, que ele entrasse em vigor antes mesmo do que todos esperavam. Aqui mesmo no Brasil, a gente tem que assinalar que foi feito um esforço considerável, aqui mesmo, no Congresso, tanto na Câmara como no Senado, quando, num ano extremamente conturbado no cenário político brasileiro, houve aprovação em tempo recorde da ratificação desse acordo. Claro que as expectativas do começo da COP22, quer dizer, o começo de novembro até o final, por causa das eleições americanas, quer dizer, houve um certo aumento do ceticismo. Mas eu acho que nós devemos continuar acreditando nessa ação consertada, numa resposta global à mudança do clima. E eu acho que nós temos que também pensar que não são apenas os atores estatais, os países que são relevantes. Os atores não estatais têm grande relevância, não apenas o setor privado, mas coalizões de cidades, de outras configurações que não os países. E eu acho que é algo irreversível. A economia de baixo carbono, a busca por uma maior resiliência à mudança do clima, eu acho que é algo absolutamente irreversível, é uma questão de custo, oportunidade. Essa reconfiguração dos padrões energéticos, que o professor Viola assinalou, acho extremamente importante, e nós temos que acompanhar. E a questão da evolução da ciência e tecnologia, buscando uma realidade de menor emulsão de carbono, e também a criação de sociedades mais resilientes. Ok. Numa entrevista concedida ao Observatório do Clima, creio que em 2015, você disse que a questão não era o acordo de Paris, simplesmente, mas o papel dos drivers, os players, que são Estados Unidos, China e Índia. Você falou também a União Europeia. Eu vou lançar essa pergunta também para você, Haroldo. Então, como é que eles estão se comportando? E o que se espera deles nos próximos anos? Olha, durante, no último ano e meio, a União Europeia era o país que, o sistema do país, neste caso vale um país, que estava em processo de decarbonização, embora mais lenta do que necessário. está certo? A China e Estados Unidos eram sempre países conservadores, resistentes à decarbonização. E isso mudou nos últimos dois anos. Mudou na realidade material no caso dos Estados Unidos, porque, por causa das políticas de Obama e da revolução do shale gas, houve uma diminuição de emissões nos Estados Unidos. E na China, a China continuou crescendo as emissões, mas ela foi assumindo cada vez mais uma postura de que se assume como responsável pela decarbonização. E foi mudando sua postura, que antes era que o pico de emissões seria atingido em 2050, por exemplo, para algo que agora teria que ser 2030 ou antes, inclusive. Então, o que aconteceu em Paris? A convergência dos Estados Unidos e China com a União Europeia. Isso foi o grande avanço de Paris. De aqui para frente, qual é a grande mudança agora? É que a eleição de Trump, obviamente, coloca os Estados Unidos novamente em uma posição conservadora, embora tenha coisas da dinâmica material, por exemplo, da competitividade da energia de baixo carbono, que Trump não pode mudar. Arudo, eu concordo totalmente com o professor Viola que esses são atores centrais para a solução do problema. No entanto, a gente tem que perceber que havia um alinhamento muito grande de todos esses atores em 2015. Infelizmente, esse alinhamento não se verifica mais ao longo de 2016. No entanto, como eu disse antes, não temos que pensar apenas nos atores estatais, temos que considerar os atores subnacionais. Nos próprios Estados Unidos, há forças bastante progressistas, a própria Califórnia tem todo um movimento no sentido de cada vez mais reafirmar a importância do combate à mudança do clima. E também nós temos que lembrar a importância da ciência e tecnologia. Na mensagem enviada pelo secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon, ao presidente sem-eleito, Trump, houve essa consideração de que os Estados Unidos é um ator fundamental no cenário internacional, é membro do Conselho de Segurança, fundador das Nações Unidas, e para isso se espera que continue exercendo um papel de buscar o bem comum. E a questão de mudança do clima, enfim, há uma ação consertada para responder à mudança do clima, é uma busca do bem comum. Ok. O programa Entrevistas faz um intervalo agora e volta daqui a pouco. O programa Entrevistas fala com o Eduardo Viola e com o Haroldo Filho sobre a pauta ambiental do ano, COP21, COP22, e as negociações do clima daqui para frente. Então, eu percebo que vocês têm uma percepção muito clara sobre uma transição na economia mundial para uma economia descarbonizada. Mas quanto custa isso? De onde viriam os recursos? No momento, inclusive, que nós vivemos uma turbulência na economia internacional em alguns setores. Qual é a sua opinião sobre isso, Eduardo? Isso, acho que a ideia tudo de onde vêm os recursos é um enfoque incorreto do problema. Nós temos que ver a economia global como uma luta entre dois setores econômicos. Um setor econômico convencional, isto é, vaciado em sistemas produtivos de alta intensidade de carbono, e um sistema econômico vaciado em produção de baixo carbono. Esta é a batalha no mundo. Isso está em todo o mundo. Só que há lugares onde os setores de baixo carbono são muito poderosos, por exemplo, na Suécia, está certo? Ou na Dinamarca, digamos, está? E lugares onde os setores intensivos em carbono são poderosíssimos, como Índia, Rússia, ou Arábia Saudita, por exemplo, está certo? E no meio disso ficam países como o Brasil, digamos, está? Então, isto é o problema fundamental. Então, quem, no centro do sistema, países de renda alta e de renda média, quem paga isso é uma dinâmica interior ao sistema. Não é que é pago por alguém externo, está certo? É que os sistemas produtivos de baixo carbono se tornem cada vez mais competitivos. Este é o ponto fundamental. Isso depois se reflite nas políticas públicas também, mas não há correspondência direta. O problema que você coloca dos recursos tem a ver com os países de renda baixa. Aí sim, porque os países de renda baixa, para eles, os setores de carbonizantes são fraquíssimos. E, na verdade, os setores de intensivo em carbono também são muito fracos, porque as emissões deles, de renda baixa, não desenvolvimento e desenvolvimento, que está errado, digamos. Então, nesse ponto, esses países precisam do apoio, da transferência de recursos dos países de renda alta e também, na minha opinião, de renda média. Isto é, países como o Brasil têm que transferir recursos para países como Bolívia, ou Guyana, ou Suriname, está certo? Não é uma questão só dos desenvolvidos. Então, nesse sentido, digamos assim, a disposição dos países de renda alta e média para transferir recursos, na retórica, existe. Na prática, é muito, muito baixa. E isso, com a eleição de Trump nos Estados Unidos, fica ainda pior, digamos. Então, aí nós temos um problema grave, porque uma parte importante da humanidade vive em países de renda baixa. E o fundamental aí não é a mitigação. O fundamental aí é, basicamente, a resiliência, a adaptação aos eventos climáticos extremos, que depende muitíssimo do apoio dos países de renda alta e média e que isso está muito precário. Dentro desse raciocínio do Eduardo, qual seria o alcance de um mecanismo, por exemplo, como fundo do clima, um fundo mundial, climático, que pudesse vir a suprir esses recursos em países de menor renda? Certo. Bom, no âmbito do Acordo de Paris, foi reafirmado o compromisso dos 100 bilhões de dólares até 2020, sobretudo para esses países de renda mais baixa, que o professor Viola falava, providos pelos países desenvolvidos. Mas se fala em mobilização. A quantificação de todo esse exercício realmente é muito complexo, porque no âmbito do Acordo de Paris, cada país está se comprometendo à sua contribuição nacionalmente determinada. Isso tem um custo para cada país, para tentar fazer aquelas ações de mitigação, mas realmente, para se promover aquele salto tecnológico, muitos países não têm esse recurso e precisam realmente de apostas de fora. Os fundos globais, tem o fundo Green Climate Fund, o fundo para o clima, que começa a operar com bastante dificuldades ainda, e todo esse arranjo é bastante complexo. análise de projetos vindo de todo mundo, tanto de mitigação quanto de adaptação, há um custo de transação bastante grande, tanto de tempo, a análise que se leva, o tempo que se leva para analisar esses projetos, e também as perspectivas são diferentes. Agora, a questão da adaptação, é fundamental reforçar que o custo da inação tem que ser contabilizado. Então, não é apenas só o custo da mitigação da mudança do clima, o custo da inação para os impactos adversos da mudança do clima são altíssimos. Quanto custa não fazer. Quanto custa não fazer, tem que ser contabilizado, isso é muito difícil, mas isso tem que ser seriamente considerado, porque se os efeitos adversos da mudança do clima forem verificados, qualquer outro esforço de desenvolvimento será anulado. Entendo, entendo. Uma questão que eu considero incontornável nas mudanças climáticas é o petróleo. Então, assim, há cerca de oito anos atrás, o Brasil fez um marketing de um país grande calcado no pré-sal. Por exemplo, o campo de Libra, o pico de exploração seria em 2048, quando nós sabemos que as restrições ao uso de combustíveis fósseis aumentam fortemente nos mercados consumidores, inclusive no momento. Agora, sim, num curtíssimo prazo de 2017, a 2020. Então, o Brasil continua na contramão? Qual é o caminho do Brasil nesse sentido, em relação à matriz energética? É uma pergunta que eu lanço para vocês dois, começando com o Eduardo. O Brasil está na contramão absolutamente em relação à energia. Isso é claríssimo pelos subsídios ao diesel e à gasolina desde 2006 até 2014. É impressionante isso, e com todas as frotas de carros e demais, foi algo muito claro. pelo golpe dado ao complexo dos biocombustíveis, pelo subsídio, evidentemente, desse golpe dado aos biocombustíveis. E o mais grave é porque o Brasil está ainda praticamente fora do núcleo, núcleo do desenvolvimento da energia, hoje, para frente, de carbonizante. Que é o complexo solar, eólico, rede inteligente, que nós não temos transmissão, e baterias, que nós estamos atrasadíssimos. Isto é o futuro da humanidade, está certo? E isto muito mais que qualquer acordo e demais, porque é uma dinâmica já profunda do sistema, muito mais profunda. Os acordos vão, fazem... E nisso, o Brasil está atrasadíssimo. O único que houve é um certo desenvolvimento da energia eólica nos últimos cinco ou seis anos. É bom isso, mas é muito pouco, e particularmente porque o mais profundo é o solar, combinado com a rede inteligente e as baterias. E a gente constrói redes de transmissão mais baratas, o oposto da rede mais inteligente, apesar de termos um sistema nacional integrado. Entendo. Quais seriam as iniciativas positivas que você consegue visualizar hoje no Brasil? Bom, no panorama internacional, a gente sempre tem que lembrar que o Brasil está bem posicionado em relação às energias renováveis. Tem mais de 40% de energias renováveis na sua matriz, muito diferente do padrão mundial, que é bem abaixo disso. No entanto, eu acho que tem que ser resgatado algumas questões. Por exemplo, os biocombustíveis, que havia uma grande promoção no começo da década de 2000, foi por um momento esquecido. Agora, na COP22, houve um lançamento de uma plataforma chamada BioFuture, com essa visão de futuro dos biocombustíveis, de segunda geração. Mas também há questões aqui no Brasil que têm que ser aproveitadas. Por exemplo, geração de energia por queima de bagaço, de resíduos agrícolas. Isso são algumas soluções que o Brasil pode se despontar rapidamente. A questão de mitigação na agricultura também, a Embrapa tem inovações tecnológicas bastante interessantes, que inclusive podem ser levadas para outros países, em cooperação sul-sul. Eu acho que há certas práticas que aqui no Brasil estão sendo exploradas, e isso pode ser levado a uma escala mundial. Finalmente, o que vocês projetam, num período de 5 a 10 anos, dentro do contexto desses acordos e da geopolítica momentânea? É possível vislumbrar alguma mudança mais rápida nesse período? Ou como é que vocês veem isso? Olha, a eleição de Trump nos Estados Unidos, e não só a eleição, mas a característica, o perfil claramente do ministério de Trump, nos mostra nos Estados Unidos, em uma posição assim, do ponto de vista governamental, muito atrasada nos próximos anos. Isso não dá para iludir-se em relação a isso. Mas Estados Unidos é o centro ainda mais importante do mundo, mas tem outros centros. E aí acho que, por exemplo, uma das variáveis mais importantes vai depender de até onde as coisas continuam avançando ou não na China. Porque o impacto, a nível geopolítico, de uma posição atrasada dos Estados Unidos pode ter um impacto também de diminuir os esforços na China. A outra coisa poderia ser o oposto, digamos, né? Ou seja, que é, inclusive, a China aprofunda porque vê nisto um atalho para assumir uma liderança mundial junto com a Europa que Estados Unidos não teria em absoluto chance com um governo Trump, digamos, está certo? Não é só o governo Trump, é o Congresso com maioria republicana, tá? Isso seria o que eu vejo assim futuro. No Brasil, eu acho que nos próximos anos, a questão da decarbonização está em marginal na opinião pública brasileira. A sociedade brasileira está tomada no nível central pela questão da corrupção sistêmica institucionalizada e nós estamos fazendo hoje a maior investigação anticorrupção, a mais profunda da história das democracias. Nada disso aconteceu jamais na história do mundo. Esse é o grande patrimônio que precisa se consolidar e isso vai ser o que vai dar a visibilidade do Brasil no mundo. Desde que isto se combine com uma transformação do sistema político, que ainda não aconteceu, não emergiu. Se isto se produz nos próximos anos, isto aumenta a qualidade da democracia e nos dará a possibilidade de avançar extraordinariamente em decarbonização. Mas dependemos desta outra transformação. É importante isso porque muitos especialistas ficam muito estreitos e só analisam o setor sem analisar a dinâmica sistêmica. Mas o que o Brasil vai ser famoso no mundo nos próximos anos? É pela profundidade da investigação anticorrupção e pelo apoio profundo na opinião pública. Ok. Haroldo, suas considerações finais. Eu, como poderia deixar de ser, eu acredito numa resposta global à mudança do clima. Acho que essa ação consertada dos países é fundamental. Não apenas em relação à mitigação. Em relação à mitigação, você pode até ter outros arranjos. Mas exatamente porque no âmbito do acordo multilateral de mudança do clima, você tem toda a questão de mitigação, combinado com adaptação, combinado com transferência de tecnologia, apoio aos países mais pobres, enfim. É nisso que a gente tem que acreditar, numa ação mais consertada. Acredito que tem que ser sempre lembrado que a mudança do clima tem que ser vista em combinação à erradicação da pobreza, e o alcance do desenvolvimento sustentável no geral. Quer dizer, haver um avanço não apenas nos critérios sociais, mas também econômicos e ambientais. Não se pode pensar apenas em crescimento econômico. Eu acho que, no momento, a gente pode buscar oportunidades, promover crescimento econômico ainda com respeito ao meio ambiente, mas também uma economia inclusiva, que a população seja sempre o ponto central. Eu agradeço a participação de vocês. O programa Entrevistas Pauta Ambiental fica por aqui. Se você quiser entrar em contato, telefone para 0800-6122-11 ou entre no endereço eletrônico senado.leg.br barra tv e mande suas sugestões. É possível também baixar esse programa e revê-lo. Legenda Adriana Zanotto